Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou abordar um tema que é lagostins. Andei a ver e achei melhor separar em três partes, também para não ficar tão cansativo para quem está a observar e porque realmente há diferenças entre os vários tipos de lagostins. A primeira parte, que vai ser este vídeo, vai ser sobre lagostins que têm as pinças mais grossas ou pinças tipo de nazes. A segunda parte vai ser sobre lagostins que têm as pinças mais largas e achatadas. E o terceiro vídeo vai ser sobre os lagostins que são considerados lagostins, mas que não pertencem nem à parte 1 nem à parte 2. Como referi, neste vídeo vou utilizar lagostins com as pinças mais grossas e vou utilizar Gary Yamamoto Psycho Dad, Mikado Crayfish, Heracles Cave Craw e OSP Dolive Craw. Os empates que vou utilizar vão ser... O primeiro vai ser o que eu mais gosto, vai ser o NecoRig. Acho que tem uma dinâmica dentro de água muito agradável. A segunda montagem vai ser uma montagem Texas, em que vou fazer com o stopper mais longe do anzol, exatamente para o chumbo andar mais solto e a queda do vinil ser mais lenta. Depois vou também utilizar o stopper mais junto ao anzol, tipo para flipping, e vai dar para perceber que ele move-se muito mais rápido dentro de água. A terceira montagem vai ser num anzol com cabeçote Rigby Jig, um anzol Wide Gap. Vão ser as montagens que eu vou utilizar, apesar de haver outros tipos de montagem, mas eu vou ficar por estes por agora. Volto a frisar mais uma vez e a partir daqui não vou dizer mais vezes nenhuma esta situação porque já referi no primeiro vídeo, no vídeo de Sencos, a ideia de fazer estes vídeos é apenas e exclusivamente para vermos o que se passa quando pegamos num vinil de uma certa marca e o lançamos para a água. O que é que acontece? A partir do momento em que ele começa a descer e chega ao fundo o comportamento que tem. Porque muitas vezes temos as marcas em casa e não sabemos como elas se comportam. E aqui não há vencedores, nem há vencidos. Há apenas amostras que nós temos e vamos utilizar e saber como se vão comportar ao utilizar esta ou aquela marca. Dito isto, fiquem com o vídeo e espero que gostem. Música 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 Espero que tenham gostado, espero que vos tenha ajudado de certa forma a perceber melhor as vossas amostras, também se puderem ajudem o canal, subscrevam, façam like, partilhem, comentem o vídeo do YouTube, eu fico contente por comentarem o vídeo quando o coloco no Facebook, nos vários grupos ou na minha página particular, mas também queria que comentassem o vídeo do YouTube porque pessoas que posteriormente vão ver o vídeo vão ler os comentários que estão no YouTube e muitas das vezes podem ter algumas dúvidas e serem dissipadas lá ou até mesmo incentivar e encorajar a comentar também o vídeo. E eu estou disponível para comentar todas as reações que forem feitas ao vídeo, ok? Não percam a parte 2, fiquem bem!